O Inter chegando com a Lelê, Lelê deu aquela segurada e esperou para fazer o passe para a Duda, linda a bola, Duda tentou cortar a marcação, Andressa fechou bem o espaço, bola para Yasmin, chegam duas jogadoras coloradas para roubar, a Duda consegue, roubada de bola da Duda, vem linha de fundo, cruzamento, a bola sobrou, é o gol, é o gol, é o gol! Gol, gol, das gurias coloradas, explode o Beira-Rio, explode o Beira-Rio, o futebol brasileiro, o futebol feminino brasileiro, nunca viu tanta gente comemorar um gol assim, no dia do recorde de público, na final do campeonato brasileiro, na garra, na raça, a Duda fez a jogada pelo lado direito, mandou para dentro da área, ela estava lá, Milene para mandar para o fundo do gol, o Colorado sai na frente, na final, Juliano! Foi na insistência, Lucão, foi novamente na roubada de bola, dessa vez a Duda, lá na direita de ataque, conseguiu roubar a bola, cruzou rasteiro, a bola ainda, a jogadora do Corinthians acaba furando, a bola fica dentro da área, para a Milene, que com a perna direita consegue, dessa vez, colocar por baixo das pernas da goleira Lelê, aberto o placar no Beira-Rio, Nani! Vamos! Olha, a Duda insistiu, a Duda foi no lance, olha o Inter. E vem o Inter de novo, Juliana, mas eu, ai! E vem o lançamento longo, a chance do Corinthians, invadiu a área, sai do gol, Maiara, vem o chute, é gol! Gol! Do Corinthians, o gol de empate! Num lançamento, uma bola esticada, uma bola longa, a bola morre no fundo do gol, o Corinthians empate, a torcida colorada canta ainda mais alto, para empurrar as gurias, Juliano! É, Lucão, saiu o gol da equipe do Corinthians, uma jogada lá pela direita, foi nas costas da defesa do Inter, a Sorriso não conseguiu acompanhar a Gabi Portilho, e a Gabi Portilho acabou fazendo, a Jennifer acabou aí fazendo o gol de empate, colocou por baixo da Mai, conseguiu aí empatar a partida, né? É, teve a lei do Exo para um lado, teve a lei do Exo para outro lado, né? E o momento ruim aí para o Inter na partida, justamente pela troca da Capelinha, que sai lesionada, uma preocupação até para o próximo jogo. E, cara, a Jennifer é a jogadora formada aqui no Inter, né? É, uma grande jogadora, ela é decisiva, sempre foi, e já é o terceiro gol que ela marca contra o Inter, então realmente é uma lei do Exo, que a gente vem sofrendo. Mas o Inter está melhor no jogo, não pode deixar se abalar, a torcida não se abalou agora.